E os bombeiros continuam as buscas pelas vítimas desaparecidas após o desabamento de uma ponte no Amazonas. Pelo menos 12 veículos podem estar submersos no Rio. Minutos antes de tudo desabar, os caminhoneiros fizeram uma manifestação em cima da ponte. Eles reclamavam de uma cratera que havia em uma das extremidades. O buraco impossibilitava a passagem de veículos pesados. Tá com uma semana que essa cabeceira da ponte vem caindo aí, eles só empurrando barra, só empurrando barra e nada a resolver. Eles tinham que trocar a galeria e não trocaram a galeria. Alguns minutos depois, a estrutura cedeu, levando junto pessoas e veículos. Eu pulei na cabeceira da ponte, tinha muita criança, senhora. Foram momentos de desespero. Ficou gente embaixo? Não sei. É um pinho se ocorre em algum lugar aí, cara. Moradores da área ajudaram a salvar muita gente. O senhor tirou quantas pessoas da água? No mínimo, acho que umas 15 a 16, porque não era só eu, era estúdio de canoa e mais uma. As buscas continuam no rio Curuçá, na cidade de Careiro da Várzea, a 25 quilômetros de Manaus. O que deixa o trabalho mais difícil é a profundidade de 15 metros no local do acidente. A tragédia só não foi pior, porque as aulas das crianças já tinham sido suspensas pela condição da ponte. O horário em que a estrutura cedeu é o mesmo que os ônibus que fazem a condução escolar costumam passar toda manhã. Se acontecesse um acidente com os ônibus da escola, como é que não ia ser? Sem a ponte para chegar até o outro lado, a retroescavadeira está abrindo um espaço aqui na lateral para facilitar o acesso dos comunitários até ao outro lado da margem. Assim as pessoas vão poder chegar aqui, pegar uma canoa e assim conseguem fazer a travessia para que possam chegar até as suas casas ou mesmo ao trabalho. Mas muitos se arriscaram fazendo a travessia em canoas, debaixo da parte da estrutura da ponte que ficou de pé. O governo do Amazonas montou um gabinete de crise para dar agilidade aos trabalhos no local. A polícia já começou a investigar as causas da tragédia. Só estava tendo tráfego em meia pista. Isso causou um encerramento de informações e aí houve um bloqueio por parte dos usuários. E esse bloqueio, essa aglomeração na ponte foi o deflagrador do colapso.